Existia uma forma das gravadoras fazendo e que eram os famosos pau de cebo. Explica pra galera, eu sei muito bem o que é um pau de cebo. Você gravava vários artistas, colocava no mesmo bolachão, então fazia aquela... E o pau de cebo, quem conseguir chegar lá no topo, merecia ter um trabalho individual. Essa era uma forma de se pesquisar e garimpar novos artistas. E a gente, no caso a CBS, criou um projeto junto com a Rádio Jovem Pan. A Rádio anunciava, pedindo que os artistas mandassem seus trabalhos, que iriam ser avaliados, e profissionalmente entrar pra gravar um tal. Só que o que a CBS fez? Foi uma forma super inteligente e ética, eu achei até, foi muito bacana isso. De criar, ao invés de criar um pau de cebo, um discão inteiro com todo mundo lá, cada um tinha o seu trabalho individual, seu compacto simples, que é o que se faz hoje, só que... Voltamos aos singles, né? Voltamos. E aquele que se sobressaísse merecia ter o seu LP de 10, 12 músicas. Tchau.